Olá, pessoal! Meu nome é Lara Amaral Garcia, sou aluna de graduação do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais e faço iniciação científica no Laboratório de Ecologia e Soluções Ambientais, orientada pelo professor doutor Fernando Augusto Silveira. Hoje eu estou aqui para fazer um convite e falar um pouco mais sobre o projeto que eu desenvolvo no laboratório. O Brasil possui uma das maiores biodiversidades do planeta, com ecossistemas que abrigam inúmeras espécies e complexas redes de interação. Dentre esses, pode-se destacar o Cerrado, reconhecido como a savana mais biodiversa do mundo inteiro, com uma extraordinária variedade de flora e fauna, muitas das quais são exclusivas dessa região. O Cerrado é uma região de grande interesse econômico, devido a sua riqueza em recursos naturais, que leva o ser humano a realizar diferentes atividades, como agricultura, pecuária, mineração e desenvolvimento urbano. Essas atividades são realizadas sem considerar as consequências ecológicas a longo prazo, levando à fragmentação do bioma e colocando em risco não apenas a biodiversidade do Cerrado, mas também os serviços ecossistêmicos vitais que ele oferece, como a regulação do clima e a manutenção das fontes de água. A partir da situação atual apresentada, fica claro que a restauração ecológica, também é conhecida como bússola da proteção da biodiversidade, é uma grande prioridade atual nesse bioma. Para realizar a restauração, é necessário compreender o funcionamento e manejo dos ecossistemas, o que é possível a partir dos traços funcionais, características de um organismo que impactam a reprodução, sobrevivência ou crescimento do mesmo. Acontece que o processo da coleta de traços funcionais em campo demanda muito tempo e recursos, e as bases de dados já existentes quase sempre têm foco em árvores de regiões temperadas, com as plantas das regiões tropicais, especialmente savanas que são formações com muitas gramíneas e herbáceas, como o cerrado, sendo muito pouco representadas. Então, a gente conclui que ainda não existe uma iniciativa de compilar as informações para o cerrado, disponíveis na literatura, que possam embasar políticas, estratégias e práticas de restauração. Portanto, o Cerrado Plant Trades, ou CPT, foi criado para preencher essa lacuna do conhecimento, com o objetivo de compilar dados de traços funcionais de plantas do cerrado, dispersos pela literatura científica, somando ainda a dados não publicados, e assim gerando um banco de dados a partir de uma rede colaborativa de pesquisadores, tornando-se uma opção barata e eficiente de mobilizar os dados que possam direcionar políticas de restauração do cerrado. Para esse projeto estão sendo compilados traços de sete diferentes órgãos vegetais, sendo eles raízes e órgãos subterrâneos, caule, folha, flor, fruto, semente e a planta inteira. A base de dados será obrigatoriamente georreferenciada para considerar as variações biogeográficas e evolutivas. Para cada órgão foi criado um template que contém metadata, data e dados de colaboradores. Para acionar os colaboradores foram feitos convites por meios circulares e compartilhados por e-mail, mídia social, como Twitter, Instagram ou ResearchGate, e contato pessoal em congressos. Após o recebimento dos dados, serão implementados protocolos para checagem da qualidade desses dados, harmonização e integração das diferentes fontes. Até o presente momento, foram compilados 24 datasets, com informações de aproximadamente 411 espécies em pelo menos 64 famílias. E dentro desses 24 datasets, foram compilados dois traços funcionais de caule, três de raiz, vinte de folha, quinze de flores, seis de frutos, quatorze de sementes e um de planta inteira. Ao final do projeto, os tomadores de decisão e restauradores terão em mão uma ferramenta de fácil acesso e gratuita para nortear a seleção de espécies em projetos de restauração. E os cientistas poderão utilizar uma base de dados robusta para explorar aspectos ecológicos, evolutivos, biogeográficos e de conservação da diversidade funcional das plantas do cerrado. Muito obrigada pela sua atenção. Saudações e ratenses!